Pô mano, não é possível um negócio desse hein Corinthians, mais um 0x0, 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 só empate, empatite meu Deus do céu, ô São Jorge, dá uma força aí mano, pelo amor de Deus, não dá mano. Saiu de Itaquera até o Paquembu, pra ver mais um 0x0, bota o atacante aí Tito, pelo amor de Deus mano, ô. Um time golfinho, fase horrível, dá 5 pontos no rebaixamento, pelo amor de Deus. O Timão tá na pior, o mundo conquistou, depois de então parou, a defesa até vai bem, o ataque não faz gol. Ah mano, não é possível um gol que você perde maluco, maluco se liga. Pense em como ia ser bom, vender o Ibisson, e contratar um jogador que acerte o passe, cruze, marque mais que o Fábio Santos. Aí o Sheik dá um selinho, e posta foto no Instagram, tem que entender que aqui é Coríntia, não é bicharada. O selinho tá louco mano, vai pro Morumbi lá. Errou, se fizer de novo, vai levar um sol. Timão tá um timim, pra que vender o Paulinho, Douglas no churrasquinho, isso não fica assim. Vou pichar a fazendim, e ataque ruim, não faz nenhum golzinho. Pato custou din-din, não é tão bom assim, eu prefiro finazim. Por favor, seu adenor, ao menos uma vez, melhor se fosse em três, bota um atacante aí, e tu me faz feliz. Se for volante, eu quebro o seu nariz. Ó gente, maldonado malandro, maldonado pô. Mano, cai logo velho. Se for volante, eu quebro o seu nariz. Não é impossível cara, 33 mil em segundo tempo, eu me boto maldonado malandro. Maluco, seu Jorge, por favor mano, joga em pé na cruz, eu não mereço. A fiel não merece isso, tá ligado? Aqui é Corinthians, velho, aqui é gol, tem que fazer gol mano. Pra não fazer gol é gol mesmo, é segunda divisão, sei lá mano. Mas pô, maldonado mano, não dá. É de Wilson, três volante, três lateral no títico. Não, não dá mano, eu vou tomar uma cachaça. Mais um empatezinho, já são três e assim, fez penalti no fim. E se não fosse o Sene, perdi até pros Bambi. Volta Marcelinho, volta Tufãozinho, volta Neto Gordinho também. Volta até o Dendim, que é melhor que o Romarinho. Melhor que o Romarinho aí mano, zica. Moleque zica, fazer gol mas não faz mais nada mano. Cadê o gol da Libertadores? Cadê? Cadê todo mundo mano? Cadê? Cadê o futebol? Cadê? 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 Cadê o barulho daqui queira temple?